5 de outubro, mais uma vez a oportunidade, abrindo o nosso coração para a reflexão de hoje, deste dia do Evangelho. Não vamos esquecer, vigésima sexta semana, no tempo comum, fazemos esse percurso aprendendo com Jesus. Minha gente, o Evangelho de São Lucas, poucos dias atrás nós refletimos os discípulos saindo para a missão. Hoje, em São Lucas, refletimos os discípulos que retornam, e retornam contentíssimos, falando de tudo aquilo que aconteceu durante a missionariedade, durante esse caminho do anúncio do Senhor. E quantas maravilhas, quantas coisas boas, curas, demônios, enfim, tantas maravilhas que os discípulos fizeram ao longo do caminho. E Jesus ressalta algo que é muito importante para os seus discípulos. Eu te louvo ao Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos do reino. E os pequeninos do reino são exatamente os discípulos. Minha gente, isso é importante demais para todos nós, porque os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, não compreendiam a mensagem de Jesus e as atitudes de Jesus. E os pequeninos, os humildes, os excluídos, tinham uma facilidade para compreenderem a mensagem de Jesus. Os discípulos, portanto, compreenderam, são os pequeninos. A humildade, a sutileza do coração, fizeram com que esses homens entendessem profundamente essa mensagem de Jesus. Que nós também façamos o mesmo percurso, na nossa humildade, abrindo nosso coração para essa mensagem que nos leva ao coração do Senhor Jesus. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.